Música Olha, está tudo numa Blue, está 10, gosto muito das publicidades que eles fazem, gosto do trabalho ativo que eles fazem, estão de parabéns e até agora a da Sousa não nos fez nada, não nos trouxe alguns problemas, então está muito bom, parabéns Blue e continuei com um belíssimo trabalho. Isto mesmo do Blue foi propositado? Estamos no Blue. Mas pensaste que não é uma coisa aqui, isso é estranho, não gostei. Muito estranho, não estou a brincar, é mentira. Qual é a opinião do Coenoyonda sobre eventos desta natureza, Luanda Blue Fest? Olha, além de promover o produto, promovem os artistas e juntam-nos ao público, então é muito bom. E o artista promove a marca com a roupa Blue. Ah, muito bom. Música E o artista promovem os artistas e juntam-nos ao público, então é muito bom. E o artista promovem os artistas e juntam-nos aos artistas e juntam-nos ao público, então é muito bom. Música Qual são as músicas que o Coenoyonda preparou para este show, Luanda Blue Fest? Vou cantar o Mãe Grande, vou cantar o Amor, vou fazer algumas acapelas de alguns sucessos do Grupo Gênesis. Na verdade eu tenho 10 minutos só no show, não tenho mais que isso. Como tenho apenas 10 minutos, então vou tentar dentro desses 10 minutos fazer coisas boas para poder puxar o público e mostrar que estamos juntos nessa festa. Olha, preparei incontornavelmente o Tu Vives Em Mi, Isabel, porque é um espetáculo de multidões e então tem que ser os hits, não é? E no meio delas vai estar a Rápida. Música Sabor favorito? É o maracujá e o coco ananás. 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 Laranja. Tudo que leva maracujá eu gosto. Maçã. Tambarino, Blue Tambarino. Limão. Red Cola. Red Cola, mas se for Blue, para mim é Blue de limão. Prefiro Speed. Speed é nice. Blue Speed, ó. Banana. Já estou a brincar. Banana! About. Francis Está lista. E aí, Fran. Essa nós está튼. E aí, eu sou, ele. Joel Eat. Não é pra cima. Com experiência. E aí, eu sou. É um divórcio E eu já não gai Um momento de me sorprender E eu não me esqueci meu E eu já não me esqueci 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 Qual é a mensagem que deixa para todos aqueles que ainda não aderiram a este produto, Blue? Não sabem o que perdem. 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 Mas eu já sou platinada No meu coração Já há muito tempo Eu sou a Lisa James E eu sou 100% platinada Eu sou 100% platinada Nós somos 100% platinados Eu sou super, hiper, mega platinada Nós somos 100% platinados Eu sou 100% platinado